Eu tenho a foto do André Marcos Assone, de 29 anos de idade. Esse homem era empresário na área de segurança na cidade de Serra Azul. Ele foi morto hoje de manhã no centro da cidade. Os suspeitos são policiais, são dois policiais militares que já foram, inclusive, né, foram ouvidos, estão sendo ouvidos nesse momento. E vamos ver se, olha, essa imagem que a gente tem do carro parando lá em cima e acontecendo então esse crime, ó. Lá em cima, lá em cima mesmo, tá vendo? Quase não dá pra ver, mas foi exatamente nesse momento em que acontece esse crime que você tá vendo. Olha, a repórter Ludmila Osório conversou com a mulher de André Marcos e ela disse que o marido estava sendo ameaçado. No meio da tarde, Patrícia foi até a delegacia para buscar o celular do marido assassinado. Ela contou que ele estava sofrendo ameaças. Pessoas falaram assim que teve um assalto na cidade e falaram que ele estava envolvido. Mas ele sempre falava pra mim, Patrícia, eu não tenho nada, eu tenho tanto medo de levar um tiro aí sem dever nada, né? E até ele fez um boletim de ocorrência. Há uns dois, três meses atrás, quando ele descobriu que o pessoal estava falando isso. E ele falava, eu ando correto pra não ter nada. Aí, de repente, acontece isso, né? Patrícia estava com o marido André Assone, de 29 anos, quando ele foi atingido por pelo menos cinco tiros. O casal chegava numa academia, no centro de Serra Azul. Os atiradores estavam de carro. Nessa imagem, dá pra ver de longe o veículo parado no meio da rua e depois seguindo em alta velocidade. Policiais militares começaram as buscas pelos suspeitos do crime. O helicóptero Águia deu apoio. E foi do alto que os policiais conseguiram localizar o veículo que já estava em outra cidade, Serrana, a pouco mais de 10 quilômetros de Serra Azul. As informações foram passadas para os PMs em terra, que fizeram a abordagem. O veículo de luxo usado no crime foi apreendido. Os PMs prestaram depoimento durante toda a tarde na delegacia de Serra Azul. Pois é, gente. A informação que eu tenho nesse exato momento, eles estão sendo ouvidos. Por enquanto, negaram tudo, hein? Negaram tudo na morte desse empresário. Daqui a pouco a gente fala com a nossa repórter, Ludmila Osório. Segura aí. Atenção, eu tenho imagem aí, eu tenho imagem aí. Imagens da delegacia de Serra Azul. Está todo mundo lá dentro ainda. A informação que nós temos, os policiais estão sendo ouvidos. E a informação que eu já tive aí, que eu já tive aí, estão negando tudo. Estão negando a morte do empresário. O delegado ouvindo ainda, o seccional está lá dentro também. O delegado que cuida desse caso. Estão ouvindo os policiais militares. Não há nenhuma movimentação para o lado de fora, porque eles estão do lado de dentro ainda, com todo inquérito ainda, toda ativa, né? Na verdade, estão sendo ouvidos nesse momento a respeito desse crime, né? Não há nenhuma movimentação para o lado de fora.